A CIDADE NO BRASIL 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 E SE CALHER SEJA POR ISSO QUE NAS ÁRAS RURAIS COMICANDO PELAS ÁRAS RURAIS O NÍVEL DO ANALFABETISMO AINDA SEJA ELEVADO NÃO NECESSARIAMENTE POR CAUSA DE MÁS O BOSPOLÍTICAS DO GOVERNO MAS TAMBÉM POR CAUSA DESTA MOBILIDADE PORQUE UM POVO EM MOVEMENTO QUANDO É QUE TEM TEMPO PARA PODER SENTAR E PODER ESTUDAR SOBRETUDO AQUELA EDUCAÇÃO FORMAL EM QUE NÓS SENTAMOS NUMA SALA DE AULAS TEMOS UM PROFESSOR OU UMA PROFESSORA QUE NOS DIRIJA QUE NOS ENSINA SOBRE A CIÊNCIA OLHANDO PARA A HISTÓRIA RECENTE DE MOÇAMBICA DES1964 A 1975 QUE MOMENTOS MAIS DECISIVOS E MAIS FORTES CONDICIONARAM OU PROVOCARAM ESTE MOVEMENTO DE POPULAÇÕES EM PRIMEI LUGAR FALARIA DA CHAMADA GUERRA SEVERDE PORQUE ESTA QUE TEVE O MAIOR IMPACTO DE TODOS ELES PELA QUANTIDADE DE PESSOAS QUE FORAM DESLOCADAS ENTERNAMENTE DENTRO DO PAÍS E PELA QUANTIDADE DE PESSOAS QUE FORAM OBRIGADAS A SAIR DE MOÇAMBICA E PROCURARAM REFUGIO NOS PAÍSES VIZINOS EM PRIMEI LUGAR E É ISTO QUE TEVE O MOMENTO MAIS FORTES PORQUE FORAM 16 ANOS DE GUERRA E NINGUÉM AGUENTA NINGUÉM FICA A RESISTIR E SOFREU A ÁREA RURAL PORQUE NINGUÉM PODIA FAZER A AGRICULTURA E SOFREU A ÁREA RURBANA QUE FOI OBRIGADA EM POUCO TEMPO A RECEBER MUITA GENTE E FORA ISSO É AQUILO QUE É O NOSSO ESTADO NORMAL VAMOS LÁ DIZER QUE ESTÁ RELACIONADO COM AS CHEAS MAS AS CHEAS OS SEQUELS OS SOCLONOS TEM UMA AÇÃO DE CURTA DORAÇÃO UM MÊS DOS MÊSES CONTRARIAMENTE A SITUAÇÃO DE GUERRA QUE LUGOU A VIVER DURANTE MUITOS ANOS FORA DO NOSSO DA NOSSA PÁTRIA SE NÓS PENSARMOS TAMBÉM NO TEMPO DO COLONIALISMO E DO PROCESSO COLONIAL DA ORGANIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES NÓS PODEMOS FALAR DE UMA LONGA HISTÓRIA DE DESESTRUTURAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO PRECÁRIA POR VENTURA DAQUILO QUE TEM SIDO A ORGANIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES NO TERRITÓRIO MOÇAMBICANO SIM, CLARO PORQUE ESTE PROCESSO NA VERDADE ELE NÃO É TÃO NOVO É VERDADE QUE CADA MOMENTO TEM UM FATOR DETERMINANTE EU FALLEI DA CHAMADA GUERRA CIVILA MAS ANTES DISSE NÓS TIVEMOS JÁ A GUERRA DE INDEPENDÊNCIA A GUERRA DE LIBERTAÇÃO ESTA TAMBÉM FORÇOU A DESLOCAÇÃO PARA OS PAÍSES VIZINHOS O FORA MESMO DO CONTINENTE AFRICANO E FORA DISSO O SISTEMA COLONIAL NÓS PODEMOS ASSOCIAR A MIGRAÇÃO FORÇADA QUE ESTEVE LIGADA A ESCRAVATURA O CHIBALDO O TRABALHO FORÇADO E TAMBÉM A FUGA A PAGAMENTO O IMPOSTO DE PANHOTA O HOMEM ADULTO ERA OBRIGADO A PAGAR O IMPOSTO DE PANHOTA E SE NÃO TIVESSE DINHEIRO SOFRIA AS CONSEQUÊNCIAS E DAÍ QUE TINHA COMO ALTERNATIVA O FUGIR DO MOSAMBIC E MUITOS SOBRETUDO NO NORTE DO MOSAMBIC FUGIRAM FORAM SE REFUGIAR NO MALAU E EM TODO ESSE PERIODO CRIARAM RELAÇÕES CRIARAM FAMÍLIA E QUE COM LIGAÇÃO EM MOSAMBIC DAÍ QUE FACILITOU A FUGA DURANTE A CHAMADA GUERRA CIVIL ESTES PROCESSOS DE LOCAÇÃO SEJAMOS PROVOCADOS PELAS PELAS CALILEMIDADES NATURAIS SEJAM ELES PELA GUERRA E ELES MOSTRAM TAMBÉM UM POUCO A ARTIFICIALIDADE DAS FRONTEIRAS QUE NO FUNDO MUITAS VEZES SEPARAM POPULAÇÕES QUE NÃO SE CONSIDERAM SEPARADAS EXATAMENTE QUE OS HISTORIADORES BEM EXPLICAM COM ISSO QUE AS ATUAS FRONTEIRAS QUE NÓS TEMOS SÃO FRONTEIRAS IMPOSTAS QUE RESULTAM DO PROCESSO DESDE A CHAMADA CONFERÊNCIA DE BERLIM QUE O PORTUGAL NESTE CASO FICOU COM UMA PARTE DE ÁFRICA O CASO DE ANGOLA E MOÇAMBIC QUE SE DEFENDEU ATRAVÉS DO CHAMADO MAPA COR-DE-ROSA MAS NA VERDADE FORAM POVOS QUE FORAM SEPARADOS TODOS OS DISTRITOS FRONTEIRIÇOS DE MOÇAMBIC MOÇAMBIC REFLETE ESTA SEPARAÇÃO NO SULO DE MOÇAMBIC A PROVÍCIA DE GASA POR INSEMPLE ELA DEVIDO-SE EM GASA EM MOÇAMBIC E GASA ÁFRICA DO SOUL ÁFRICA DO SOUL E GASA TEM O NOME DE GASAUKULO QUE SIGNIFICA GASA GRANDE MAS É O MESMO POVO FALA A MESMA LÍNGUA FALA A MESMA LÍNGUA A LÍNGUA XANGANA NA ZAMBÉSIA TEMOS UM DISTRITO QUE DO LADO MOÇAMBICANO SE CHAMA MILANJER E DO LADO DO MALAU CHAMA-SE MULANJER É O MESMO DISTRITO É O MESMO POVO ESTAS FRONTEIAS NA VERDADE ELAS ESTÃO ALI SÃO FRONTEIAS FÍSICAS PORQUE COLOCARAM ARAMO FARPADO COLOCARAM PEDRO SEJA QUE FOR QUE COLOCARAM MAS O POVO NÃO RECONHECE COMO TAL POR ISSO EM SITUAÇÃO DE STRESSO EM SITUAÇÃO DE ALGUMA CALAMIDADE UM FATOR DE RISCO DE VIDA FACILMENTE A GENTE TRAVESSA A FRONTEIRA QUE NÃO NOS SENTIMOS ESTRANHOS MUITO BEM NÓS SABEMOS TAMBÉM QUE EXISTE UMA TENDÊNCIA DAS POPULAÇÕES EM REGRESSARM AOS LOCAIS A PARTIDO DOS QUAIS FORAM DESLOCADOS SEJA PORQUE SÃO LUGARES EM QUE CONHECEM AS CONDIÇÕES DE TERRITÓRIO EM TERMOS DA AGRICULTURA DA PRODUÇÃO MAS TAMBÉM POR RELAÇÕES QUE TEM A VER RELAÇÕES AFETIVAS QUE TEM A VER COM AS RELAÇÕES COM OS MORTOS PELIA FALAR UM POUCO SOBRE ISSO AH SIM É assim NÓS PREZAMOS MUITO A MORTE A TEM ALGUM MOMENTO EU DIGO PARECE QUE A NOSSA VIDA ELA É FEITA EM TORNO DO MORTO SOMOS CAPAZES DE CONSTRUIR UMA CAMPA MUITO ET CETER MAS É VIVERMOS NUMA CHOÇA E ISTO NÓS TEMOS AQUELO DEVER DE CUIDAR DO MORTO A GENTE SE PREOCUPA MAIS EM CUIDAR DO MORTO DO QUE NA VERDADE O CUIDAR DO VIVO ENTÃO MUITAS VEZES QUANDO NÓS REGRESSAMOS DO PROCESSO DE REPATRIAMENTO NÓS VAMOS PARA O LUGADO DE ORIGEM EXATAMENTE POR CAUSA DESTA RELAÇÃO AFETIVA QUE NÓS TEMOS COM O MORTO EM QUE MEDIDA É QUE NO CONTEXTO MOÇAMBICANO NO CONTEXTO AFRICANO SE É QUE ESSA REFLECÇÃO SE PODE FAZER É QUE A QUESTÃO DAS CALAMIDADES NATURAIS TEM SIDO ASSOCIADA AOS PROCESSO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS QUE HOJE ESTÁ A SER TÃO DISCUTIDO E COM AS EMISSÕES DE CARBONE E EFEITOS DE ESTUFA ESTO É UM FENÓMENO GLOBAL BOM QUANDO SE FALA EM MUDANÇAS CLIMÁTICAS HÁ UMA CORRENTE QUE DIS QUE NÃO NÃO SÃO MUDANÇAS CLIMÁTICAS MAS É O PROCESSO NORMAL O NATURAL DE CONSTITUIÇÃO DA TERRA PORQUE ALGUÉM QUE AINDA ACREDITA QUE A TERRA AINDA ESTÁ IN FORMAÇÃO QUE A TERRA NÃO PROCESSO NÃO CONCLUSIVO E QUE ESTES FENÓMENOS SÃO MAIS PARECEM MAIS AGGRESSIVOS EXATAMENTE QUANDO RELACIONÁMOS COM O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO E QUE ESTA POPULAÇÃO FOI SE CONCENTRANDO FOI FIXANDO AS SUAS RESIDÊNCIAS NAS CHAMADAS ÁREAS ÁREAS DE RISCO MAS INDEPENDENTEMENTE DA PERSPEITIVA QUE A GENTE TENHA SOBRE ISTO É QUE OS FENÓMENOS SÃO MAIS DESTRUTIVOS SÃO MAIS VIOLENTOS OS CICLONES SÃO CADA VEZ MAIS VIOLENTOS AS CHUVAS SÃO INTENSIVAS E QUANDO OLHAMOS MAS QUE AS PESSOAS CONSTROEM NAS MARGENS DOS RIOS CONSTROEM NOS LEITOS DOS RIOS PORQUE OS RIOS SECARAM QUANDO CHOVE AQUELE LUGAR É MUITO MAIS VULNERÁVEL O RIOS O RIOS POR EXEMPLO ELE TEM UM OBJETIVO QUE É ATINGIR A FOZ O RIOS TEM UM OBJETIVO QUE É CRIAR O SEU PERFIL DE EQUILÍBRO ENTÃO SE ELE TEM UM CURSO NORMAL E ENCONTRA NESSE CURSO UM OBSTÁCULO PODE DESVIAR E CRIAR MEANDRO MAS PREFERA PELA PELA FORMA MAIS SIMPLES QUAL É? QUE É DESTRUIR PELA FORMA MAIS SIMPLES E A MAIOR VULNERABILIDADE REFLETE-SE NOS PAÍSES NOS PAÍSES AFRICANOS PORQUE NÃO TEM INFRAESTRUTURAS PREPARADAS PARA SUPORTAR CHUVAS TORRENCIAIS Outra das forças dinâmicas do mundo contemporâneo tem a ver com os megaprojetos do capitalismo global Sabemos que recentemente Moçambique tem sido afetado por alguns desses megaprojetos Podíamos falar um pouco sobre eles? É, os megaprojetos estão no contexto do próprio desenvolvimento, os megaprojetos estão no contexto da corrida defendo isso, da corrida para a África, porque é verdade que houve a colonização houve a descolonização, mas nem por isso a corrida para o continente africano parou, porque cada vez mais os países vão crescendo, no caso do Brasil no âmbito dos BRICS é um país que tem uma economia muito forte e precisa de alimentar com as matérias-primas então vamos buscar os lugares onde as matérias-primas ainda continuam baratas nomeadamente Moçambique e tantos outros países do continente africano agora bem quando os megaprojetos chegam o argumento é que isto vai ajudar a criar emprego vai permitir o desenvolvimento ou o crescimento econômico do país mas há vozes também que dizem que esses projetos na verdade não estão a criar os empregos ok, podem dar mais 300, 400 ou 500 mas numa situação em que quer dizer, há tanta gente que não tem emprego isto é quase que nada e o outro problema é que neste momento estamos a pensar nas matérias-primas do momento mas daqui a 10 anos será que o valor das matérias-primas continuarão mesmo e coloca-se a questão até que ponto é que o país está preparado para em 10 anos ou em 15 ou em 20 anos reverter a situação mas a realidade é que os megaprojetos estão a expropriar a população da terra a população que está a perder a terra mas ainda assim há alternativa porque assim em Moçambique ainda temos terra e a terra é um bem que todos nós temos direito a ele Muito bem Nós no Projeto de Ulisse temos colocado sempre uma pergunta a aumentar que é fundamental para nós que é o que é que a Europa pode aprender com o resto do mundo? No momento em que parece que há uma certa exaustão em relação às alternativas na Europa e dentro de um quadro em que a Europa sempre desqualificou outros saberes e outros conhecimentos vindos de outras latitudes interessa-nos aprender com o Sul e portanto a questão que eu lhe colocava a partir da sua experiência é o que é que a Europa pode aprender com o resto do mundo? Ah, muita coisa, né? Primeiro tem que entender a África o que é que é a África porque eu acredito que a Europa ainda não conhece a África falando na questão da migração há muitas vozes aí ou se basta abrir a televisão qualquer televisão diz que a África está a invadir a Europa mas isso não é verdade estudos feitos sobre migração já demonstraram que há mais gente a circular dentro do continente africano do que gente que sai da África para a Europa ou para qualquer outro continente esse é o primeiro fato o segundo o segundo é que tem que perceber o que é a África e a África não é um país erradamente diz ah, os africanos bom, somos africanos porque estamos no continente africano mas não significa que todos nós temos as mesmas características temos a mesma forma de organização da produção só olhar para Moçambique os antropólogos dizem que este país está dividido em duas zonas uma zona matrilinear e uma zona patrilinear e isso já a partida nos distingue em termos de ou as formas de organização da produção e o outro o terceiro ponto em relação a isto é que a Europa tem que perceber que o continente africano ainda está a afirmar-se em termos de entender o que é a democracia isto parece que não todos dizem-nos que sim temos que os povos tem que eleger os seus governantes etc mas nós ainda não percebemos se calhar os acadêmicos é que percebem o que significa votar o nível da abstenção é tão alto que se calhar é porque nós não percebemos o que é isso o que é a democracia e pode ser que se calhar o tipo de democracia que nós estamos a pensar que seja não seja aquilo que por exemplo a Europa está habituada que já são séculos de democracia mas o ponto principal é isto é que a África ou a Europa perdão precisa de entender o continente de não passar a vida a dar labels como se chama catalogar sim catalogar os africanos pronto são todos iguais não não somos todos iguais não somos diferentes mesmo num único território é Moçambique derrubou uma uma puta como a gente diz que são os limites somos diferentes eu não sou igual eu não me comparo a alguém o meu marido é Nhuungguen mas ele tem uma forma de organização de produção diferente por exemplo do Xangana eu sou Xangana é muito bem Inês queria lhe agradecer em nome da equipe Alice por esta entrevista e muito obrigado pela sua presença muito obrigada e muito obrigado e muito obrigado